Com a rejeição injustificável desse requerimento, porque o que o Congresso deve fazer é ouvir Romeu Tuma Jr. e cobrar dele as provas em relação às denúncias gravíssimas que fez, sobretudo aquelas que dizem respeito à arapongagem oficial bisbilhotando a vida de ministro do Supremo Tribunal Federal. O que vamos fazer agora é convidar Romeu Tuma Jr., oferecer a ele um espaço aqui no Senado Federal para que possa apresentar as provas e ser questionado pelos parlamentares que desejarem, inclusive pela imprensa.